Depois que eu perdi tudo, a casa, só não perdi a fé no Senhor e nem a minha família, mas eu perdi quase tudo. Sem casa, o esposo bem empregado e não conseguiu um lugar pra morar. E ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Como eu já havia contado, minha casa chovia mais dentro do que fora. Dentro de casa, precisava de ficar com o guarda-chuva aberto. Uma vez eu entrei nessas cabines de banco. Eu falei, Senhor, aqui dá pra mim morar. Como eu desejei morar lá dentro. Aqui não chove, Senhor. Aqui não chove. Mas Deus havia prometido uma casa. Mas como, Senhor? Quem trabalha na obra, vive da fé. Ei, declaro que você tem em casa a sua fé pequenininha. Ei, a sua fé pequenininha. Ela se tornará gigante diante da luta que você está atravessando. Eu ali, naquele porão, que nem Elias queria entrar. Eu colocava um sofá, se é que podia chamar de sofá, aqui. Mas eu louvo a Deus por ele, viu? Porque é ali que o Senhor me ensinou, viu? Às vezes, quando nós temos, não damos valor. E ali, sentado naquele sofá, eu aprendi muito. Eu colocava os dois no sofá, colocava umas madeiras de travessar, pra colocar os meus filhos em cima. Porque ali, a água não passava. Porque aonde eles dormiam, era no chão. Ah, como Deus é maravilhoso! Como Deus é maravilhoso! Como Deus é maravilhoso! E eu falei, Senhor, eu preciso de uma casa. E fui cantar no arco. Foi quando, eu estando lá, Deus usou uma serva dele. E falou pra mim, Filha, Você teve que passar por este vale. Mas eu digo pra você, É tempo. E eu catei aquela promessa, eu catei aquela palavra. E cheguei em casa e falei pro meu esposo, Filho, Deus falou que já é tempo. Já é tempo, já é tempo. Oh, glória, Deus! Oh, glória! Oh, Deus! Oh, Deus! Aleluia! E eu cheguei em casa, Cinco filhos. Morar em casa de parede, Não é muito bom. Humilhação, Oh, pobre. E ali, chegando daquele evento, foi quando, Eu falei, Senhor, eu preciso de um cômodo, Onde eu tenho a paz e o meu filho. Eu tenho cinco filhos, E não consigo uma casa para lugar. E eu falei pro meu esposo, Filho, Deus falou que já é tempo, vamos embora. Vamos pôr a nossa fé em ação. E quantas vezes eu chegava dos eventos, E recebia, Presente de irmã do ciclo de oração, Irmã, fé tem cheiro, sabia? Você não entendeu? Começa a sentir o cheiro da tua vitória. É. Eu sentava, Naquilo, se é que poderia chamar de sofá, E eu falava, Filho, Eu abri aqueles presentes, tão ansiosa, E falava, Filho, começa a sentir o cheiro, Eu sinto o cheiro da tinta, Eu sinto o cheiro da casa nova, Eu sinto o cheiro, Filho. Porque estava sendo gerado. Estava sendo gerado. Sabe, Eu louvo a Deus por tudo que eu tenho feito na minha vida.